Vamos então cantar juntos? Vamos lá, banda! Aguardo o dia, vai ser logo! Vamos lá! Entre colinas e vales formosos Donde se avista a cidade eterna Terei uma praça no alto do monte Com flores lindas Por todo o jardim Aves cantando Nas copas frondosas Rejubilando Na vida sem uma casa Terei uma casa No alto do monte Com flores lindas Por todo o jardim Aves cantando Nas copas frondosas Rejubilando Na vida sem mim Vai ser sem fim, amém? O senhor Daniel falou que remeteu ali a infância dele, o pai dele, mas também me remeteu a essa música, porque o meu irmão, ele amava. Por falar nisso, Mário, um abraço pra você, um grande abraço aqui nessa câmera. Um grande abraço pra você e pra toda a sua família E realmente, lembrei da minha infância agora Daniel, próxima música A gente vai cantar agora uma outra música A gente sabe que embora o céu seja o nosso sonho A gente tem as nossas lutas, as nossas guerras, as nossas batalhas aqui Mas a gente já pode ter a certeza da vitória De que Deus, ele é o nosso escudo E essa música é baseada no Salmo 3 E a gente vai cantá-la agora Vamos cantar juntos também Senhor, como tem crescido O número dos meus inimigos Dizem que tu não me ouvirás Dizem que tu não me ouvirás Muitos se levantam contra mim Dizem que tu não me salvarás Dizem que tu não me salvarás Levanta-te, Senhor E salva-me E livra-me Levanta-te, Senhor E salva-me E livra-me Escuta-me Minha glória Tu és o Rei da vitória Eu clamor-me Eu clamor Responde Responde Durma-me Durma tranquila Que a ordem Logo eu já durmo E acorda-me Pois tu me sustenta Quando a gente está cercado O que a gente faz? E mesmo secado E se eu não me assusta Não me assusta Não me assusta ouvi Teus milagres E mesmo secado Vamos pedir juntos Levanta-te, Senhor E salva-me E livra-me Levanta-te Senhor E salva-me E livra-me Escudo Minha glória Tu és o Rei da glória Eu clamor Responde Responde Tu Malti Santo Malti Suave Escudo Diz Escudo Minha glória Minha glória Tu és o Rei Que dá vitória Eu clamo Responde Responde No monte Santo Monte Amém Amém E Amém